Salve, galera! Beleza? Hawkeye Minara! Estamos aqui para mais um Capitão da Série do Início ao Fim! E, galera, como vocês sabem, a gente se mudou aqui recentemente para esse novo lugar. E, bem, nesse local aqui eu achei muito interessante porque vai ter muita coisa para a gente farmar. Tem tanto pedra aqui em volta, tem bastante material com metal, então vai ser bem legal isso. Porém, a gente tem que começar a pegar as coisas e tem muita coisa que ficou lá, né? Tipo, essas minhas, essas forjas, essas coisas vão ter que refazer. E, bem, de início eu acho que eu vou criar uma smith, né? Então eu vou dar um pulinho na nossa base antiga e pegar um metalzinho porque a gente não tem forja aqui ainda, né? E acho que fazer tudo de novo ia ser mais demorado, né? Então deixa eu pegar o metalzinho rapidão e voltar aqui. Chegamos aqui, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui na smith. Tem aqui 30 metalzinhos, beleza. O que eu preciso fazer? Outra mesa, né? Mesa de ferreiro. Acho que foi a Gabi que fez a primeira, mas eu sei o Ingram. Deixa eu ver aqui. Mesa de ferreiro. Vou precisar de couro, madeira, pedra e o metal, né? Beleza. Vamos pegar aqui rapidinho. O couro tô na mão, já? Não sei. Por isso que é bom fazer aquilo que eu sempre ensino pra vocês, né? Passar o Ingram pra cá. Que aí eu só olho aqui e dá, né? É madeira e pedra, só isso. Então tá de boa. Acho que aqui eu já consigo pegar tudo o que eu preciso. Vamos ver. Tá, pedra já foi. 30 madeiras. 30 madeiras é mais fácil. Beleza, certinho ali, ó. 30 madeiras. Fizemos já a nossa mesa. Então tá tranquilo. E por que eu tô fazendo isso aqui? É que eu tô pensando, galera, em fazer a base florestal. Deixa eu ver como é que eu faço ela aqui. Aqui, ó. Base florestal de madeira. Pra fita na mesa de ferreiro, tá certo? Parece que eu não vi aqui. É daqui, ó. Então eu vou precisar de 600 cimento, que eu posso pegar roubando casinha de castor. Fibra, fácil. Tenho os meus shops. 200 metal. Nossa, é bastante metal. E 1.600 madeiras. Então eu acredito que eu vou ter que fazer uma forja também lá pra outra base. Que não vai ter como a gente ficar farmando e coisando aqui. Sendo que lá tem muito mais metal perto, né? Então vai ser mais interessante pra gente fazer uma forja lá. Então, beleza. Eu vou levar as coisas lá pra base e começar já a fazer nosso metalzinho, né? Pra gente fazer nossa base florestal. Que eu acredito que por que eu vou fazer a base florestal? Tem alguns alfahex perto da base. E isso é muito perigoso, né? Ter os alfahex ali. Porque, tipo, se ele chegar ali perto, ele consegue dar dano até em pedra. Então vai ser bem perigoso pra gente morar perto dos alfahex. Então, se tem uma base florestal perto, a gente consegue, sei lá, de repente se ele chegar perto, a gente jogar tudo ali em cima e ficar ali de boa. Que ele vai conseguir até bater no que tá aí embaixo. Mas o que tá aí em cima ele não consegue, não. Então vai dar uma segurança boa aí pra gente. Beleza, galera. Bem, eu já fiz algumas forjinhas aqui. Eu fiz três forjas. Vou botar aqui, ó. Safe. Deixa eu ver se não vazou pra fora elas. Tá, uma vazou ali. Foi essa aqui, né? Pra ver... não. Eita, essa forja aqui vazou. Tirar todos e colocar de novo aqui. Vou usar agora em terceira pessoa. Fica mais fácil de eu instalar as forjas, né? Vou botar até meio longe agora da parede. Pronto. Agora eu sei que não vai vazar. Beleza. Vou guardar o metal aqui. Como vai muito metal, galera. Eu basicamente vou... A Gabi vai fazer um cercado aqui por enquanto, tá? E eu vou ali na montanha de Argentavis. Bom, agora aqui a gente tem uma montanha de metal pertinho da base. E ela vai fazer um cercadinho aqui, ó. Ela vai formando com os bichinhos fazendo um cercado, né? Pra a gente não ser invadindo o problema. Tem básico, tá? Sim, sim. Depois a gente vai quebrar. Só pra... Só pra gente não tomar um raio de um Teresina. Alguma coisa assim no começo, né? Porque se deixar aberto ali, alguma hora vai vir um Teresina ali. E querer atacar a gente. Vamos formar aquele metalzinho aqui. E a gente já consegue voltar aqui e fazer... Nossa, nosso penhasco, né? Vai ser muito bom esse penhasco. Vamos colocar aqui, ó. Porque já tem um tronco que atravessa. Esse tronco que é bem bacana. A gente tem uma ponte, mas olha que bacana isso aqui, galera. Olha que bacana. Então a gente já tem meio que um acesso aqui. Até apega, caso precise. Pra subir nessa árvore aqui e fazer nosso penhasco. Então bora lá. Beleza, galera. O metal tá queimando aqui. Eu acredito que eu já até coloquei ali dentro uma boa quantidade. Porque olha o tanto que queimou ainda. E já tem a quantidade suficiente aqui. Por quê? Porque foi muito ruim achar o cimento, velho. Cimento tá muito difícil de achar. Bem, ainda falta fibra e madeira. Nossa, madeira é bastante madeira. Só que a gente tá na Redwood, né? Então a quantidade que o Castor vai farmar aqui vai ser totalmente insana, né, galera? Bem, eu vou continuar farmando as coisas aqui. Eu acho que tem o Moshope que a gente trouxe, que tá aqui também guardado. Deixa eu ver. Sim, tem o Moshope aqui. Ele vai pegar a quantidade boa de fibra. Quanto tipo fibra mesmo precisa? Precisa de 600 fibras, né? Só que não acho que isso falta 450. Essas mantinhas aqui dentro da base talvez já dê essas 450. Será que o Moshope é hard na fibra? Deixa eu clicar direito. Acho que dá mais. Acho que esse aqui deu mais mesmo. Ó, certinho. Certinho a quantidade. Nem que tem mais aqui. Beleza. Deixa eu colocar já ali, ó. Só pra ter certeza, né, que vai ser o suficiente. E agora parece aqui só faltando a madeira. Nossa, mas é 1.600 madeiras. É muita coisa, né? O Castorzão não aguenta. Então vamos ter que fazer algumas viagens aí. Beleza, galera. Eu já levei uma remessa de Castor, né? Já quase deu. O Castor cheio deu tipo uns 1.500 de madeira. Só que olha tipo a quantidade absurda que o Castor consegue, né, farmar dessas árvores aqui da Redwood. É muito bom, né, velho? Olha isso aqui. Ela demora a quebrar. Então ela tem mais madeira do que qualquer outra árvore normal, assim. E morar aqui perto tem essa vantagem, né? Tipo, até aqui que nasce umas ainda, é bom farmar. O problema mesmo é tentar entrar na Redwood pra farmar. Porque ali já começa a ter uns bichos meio chatos, né? Tipo Meco Raptor, Terror Bird. Aí ia ter que ter uma escolta ali de algum bicho. Mas tranquila. Vamos colocar de madeira que é essa aqui. Eu acho que pegar só um pouquinho aqui já dá. E eu deixo ele já carregado, né? Ver que a gente precisa fazer alguma coisa. E tá aqui, ó. Base florestal de madeira. Que beleza, hein, galera? Conseguimos a base. Vocês notem que de vez em quando aparecem uns itens tipo uma BP de agentáveis, algumas coisas assim. É porque conforme a gente vai andando e pegando os drops no caminho, a gente vai... Vai luteando, né? Sabe que o espírito do Zé Lutinho sempre tá vivo. Então, beleza. Vamos... Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui mesmo, né? Mas dá pra colocar bem altão, né? Deixa eu colocar aqui ou tá aqui assim, né? Eu vou colocar aqui mais baixo mesmo. E aí tem fácil acesso, né? Olha aqui, beleza. Eu quero também ver outra coisa, se eu consigo fazer. Que é... Aqui, extrator de seiva. 40 sementes sem metais. Será que sobrou 40 sementes ali do que a gente pegou? Se sobrou, eu faço, né? É interessante ter uma seivazinha já na base. Hum, cimento não sobrou. Não sobrou os cimentos. Acho que não tem nem guardado por aqui, né? Não tem cimento guardado. Eita, galera. Então, conforme a gente for pegando cimento aí, a gente vai lá e bota um extratorzinho. Mas olha que beleza que já fica aqui, né? Pra gente já construir algumas coisinhas aqui e tal. E tem uma de frente, galera. E vocês viram que dá pra botar dois. Então, a gente consegue colocar outra aqui. E mais duas em cima lá também. Então, tipo, vai dar pra botar muita coisa aqui. Tipo, sei lá, dinahério. Algumas coisas assim. Vai ficar bem legal. Então, guardinha. Esse foi o vídeo. Se curte o vídeo, deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Passa no canal, Gabriel também. E é isso aí. Valeu, falou e... Ui!